É isso aí rapaziada que acompanha meu trabalho emersonbrasamusic.com.br É sua loja de instrumentos musicais, hein? Esse aqui é o Banjo Pau Ferro, a pronta entrega pra você Tem dele acústico, elétrico ou captação ativa com afinador, beleza rapaziada? Ó, você pode comprar até 12 vezes esse banjão aqui na promoção, hein? O valor dele hoje é acústico, dia 4 do 3, única peça pronta entrega, 400 reais pra você aí, beleza? Ó, banjão bonitão pra você, beleza rapaziada? Comprar pelo meu site, pagar até 12 vezes no cartão, hein? 12 vezes, tem uns juros aí rapaziada, tem uns juros pra você aí, beleza? Vou tirar o som desse banjão agora pra você comprar agora, hein? Pra você comprar agora, se liga aí, ó Banjo, facinho de repicar, facinho, facinho de repicar Se você não sabe repicar, compre também os meus cursos Tenho 20 cursos disponíveis em vídeo e PDF, beleza? Manda o WhatsApp pra mim, 11-9472-82488 Esse banjão tá esperando você aí, tem outros banjos aí Gostou do vídeo? Dá um curtir no meu canal, dá uma força aí, tem 7 mil pessoas Falta você pra ficar 7 mil e 1 pra gente completar 10 mil pessoas aí Beleza? Inscritos no meu canal do YouTube Compre afinador digital também, tem a pronta entrega, ó Próximo vídeo eu vou tá gravando nesse outro banjão aqui, ó Beleza? Esse banjão caixa de 10, a pronta entrega Também vai ter vídeo desse outro banjão de fogo aqui, ó, rapaziada Próximo vídeo aí, banjão de fogo E tem mais banjos lá que eu vou tá gravando, hein? Se liga aí, assine meu canal pra você não perder os vídeos que eu vou tá gravando pra você Beleza? Valeu, valeu!